Vocês lembram do Henrico? É! Um bebezinho que nasceu com uma má formação nos rins e que lhe causou um refluxo vesicorreteral, que é uma condição que causa o desenvolvimento incompleto do canal da ureter, fazendo aí com que haja o refluxo da urina. Essa condição, ela poderia causar infecções bacterianas e outras complicações que dificultariam a vida de um nosso pequeno Henrico, né? E aí a corrente do bem, do você em dia, inclusive ajudou na divulgação de uma vaquinha. Vocês lembram? É aquela vaquinha que os pais fizeram para a realização de uma cirurgia que o Henrico precisava. A boa notícia que eu trago é que o Henrico conseguiu fazer a cirurgia. Olha que coisa mais linda da tia Jaque, que fofura! Pois é, gente, ele conseguiu realizar a cirurgia, imagens aí do pequeno, o procedimento foi um sucesso. Ele teve alta em menos de 24 horas, por se tratar de uma cirurgia robótica, né? Que proporcionará aí uma recuperação mais rápida, mais leve para o nosso pequeno Henrico. Além disso, hoje ele completa sete meses de vida, um verdadeiro milagre na vida dos seus familiares. Todos nós estamos muito felizes com essa notícia, desejamos muita saúde a esse príncipe e que bom abrir o programa, né? Com a notícia como essa. Henrico, tia Jaque quer te conhecer, tá bom? Um beijo carinhoso. A gente fica muito, mas muito aliviada, né? Com a notícia como essa, que ocorreu tudo bem, que ele conseguiu fazer a cirurgia e graças a você de casa também, que contribuiu para essa vaquinha. Nós anunciamos aqui, você junto com a gente foi lá, apoiou e o Henrico está assim, ó, mais lindo e fofo do que nunca. E a família, a gente, né? Deseja aí muitas, muitas felicidades ao lado do pequeno Henrico. Um beijo para essa família maravilhosa, viu? Beijo Henrico, tia Jaque vai te conhecer ainda, tá bom? Um beijo, que ótima notícia, não é? Um beijo, que ótima notícia, tia Jaque, tia Jaque.